Viva o Jack! Viva o Jack! Toma pinha com ele! O que é o Marlene? O que é o Marlene? O que é o Marlene? Eu te amo! Jogo das Estrelas rapaziada! Cartoloco, Neto, Paulo, Nunes, Marcelinho, Carioca, Junior Baiano e muito mais rapaziada vocês conferem aqui! Agora, vamo, vamo bora! Quero falar, e aí, expectativa pra hoje? Aí, Araquaria maravilhoso, apaixonado, melhor cidade do Brasil é o Maracuzá! Ei, me fala Teco, o Tico não veio hoje, pô! Júlio, a expectativa pra hoje? Batei muito ou não? Batei em você! Mas o Junior Baiano é minha paixão! Estamos dentro do campo já! Vai começar daqui a pouquinho, rapaziada! Todo mundo aqui é muito jogador mesmo! O craque Neto tá de sacanagem! Tá com um meiãozinho ali que, pô, parece uma meia calça, sem sacanagem! Olha lá! Pô, sem sacanagem! Neto tá usando uma meia calça aqui pra jogar rapaziada! Cinco! Quatro! Dezo! Dez! Dezo! Dezo! Problema! Throw on the bat! Tá aqui ó com a gente, a gente é que tá aqui rapaziada. E aí, como é que tá a gente a problema de cocô? E aí, Marcelinho, como é que tá saindo pra hoje? Não precisa olhar pro prefeito não, cara. Olha pra bola, porra. E aí, esse pelote com popó ali. Viva, Jack. Ele merecia ter apanhado muito mais do Whindersson. O melhor futebol do Brasil, que é o futebol catarinense. Eu vou, porra, com a linguista. Ah, mas ele joga a bola. Dá um salve na galera. Ei, me joga a porra, caralho. A gente dormi lá. Bebemos junto. Beijo pra Luiz Açosa.